Convicção que você não pode tomar nada de álcool, que o álcool gera dopamina e dopamina vai fazer você perder o reflexo. E aí o carro se torna uma arma. Eu sou do fruto, que eu tinha um fusquinha, que eu nem sabia que o fusquinha tinha cinto de segurança. Hoje é tão automático, introjetado dentro de mim, entrar no carro e botar o cinto, que quando eu não coloco o cinto de segurança, eu tenho a impressão que eu não tô nem com roupa. Mas isso foi massificado através da lei, pra poder entender que todo mundo tinha que ter cinto de segurança pra proteger a minha vida, que o cinto de segurança protege a minha vida. Hoje, de novo, tá criando... Porque a sociedade de controle tem uma disciplina que é colocada pra eu poder introjetar. Mas dentro de casa, vamos falar de dentro de casa. Por que que os pais não são capazes de falar assim, você não pode fazer isso, eu não vou deixar, senão a consequência é essa. E se fizer aquilo, tem que dar a consequência. Por que que os pais têm pena de alguns filhos e não têm pena de outros? Todas as vezes que o pai tem pena do filho, você vai ver um filho fraco. Filhos que não tiveram a pena dos pais, eles são mais fortes. Dentro da minha casa, eu vejo perfeitamente a diferença, como minha mãe trata mim e trata minhas irmãs, mas isso é desde o dia que elas nasceram. Só que eu dou bendita forma dela me tratar diferente das minhas irmãs. Ela me trata totalmente diferente. Não tô falando que ela não tem amor por mim e pelas minhas irmãs ela tem. Talvez porque eu sou filha, a mais velha, e o filho mais velho nasce pra poder, parece, tomar conta dos outros. Isso é bem característica do filho mais velho. E ela tem uma total pena da minha irmã mais nova, como aqueles pais têm pelos filhos únicos. Porque o filho mais novo tem a característica de filho único. É o raspinha do tacho, é o queridinho, é o bebê, é o que cuida dela. Ó, quando eu li em um livro sobre a criação de filhos, quando o Lourenço tinha uns sete anos, e eu vi que ele ia ficar com uma tendência de filhinho mais novo da mamãe, eu comecei a entender algumas coisas. Então, bendita ser filha mais velha, bendita não ter tido a pena. Eu gosto de saber que ela não tem pena de mim, porque ela me vê como capaz de fazer as coisas. Todas as vezes, eu não tenho pena do Lourenço. Eu sou a maior parceira do Lourenço, mas eu não tenho pena do Lourenço. Eu acho que ele é capaz de ser melhor do que eu. Quando ele liga pra mim e fala, eu tô trabalhando até as 23 horas, eu falei, normal você tem 26 anos. Eu já trabalhei muito sábado e muito domingo da minha vida. Por isso que eu ainda tô chegando no primeiro degrau da minha vida. Nem tô no segundo, tô no primeiro ainda. É normal você trabalhar muito. Agora, se eu fosse aquele tipo de mãe, que tem um monte de mãe, que tem filho da idade do Lourenço, que chega pra mim e fala, o gestor da empresa está explorando, meu filho. Falei, explorando por quê? Porque o horário dele é 18 horas e ele tem que ficar até as 20. Eu falei, mas ele não quer se tornar no futuro um gestor? Como que ele vai fazer? Eu cumpri que tá na carteirinha bem política da sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar fala que seu horário é de 8 às 18. 18 e 1, tá todo mundo na frente do cartão de ponto, já com o cartão enfiado assim. E se a sociedade disciplinar essa pessoa que tem esse comportamento, ela nunca vai crescer. Ela vai ser... Eu assistia muito palestra do professor Otto. Ele falava muito... Hoje ele não é mais palestrante do jeito que era uns 20 anos atrás. Há 20 anos atrás ele já falava, são pessoas que fazem só o que é mandado. Elas não têm capacidade de fazer nada além. Mas essas pessoas que fazem só o que é mandado, dentro de casa os pais tiveram peninha. Os pais quiseram proteger demais. E os pais falaram, não faz isso não, porque estão te explorando. Não faz isso não, porque ele é um carrasco. De verdade, Adriano. O meu chefe, um consultor, quando eu saí da Excelsior, que ele me deu a oportunidade de trabalhar na consultoria dele. Na consultoria econômica, uma das mais famosas aqui de Vitória. E ele virava pra mim, quando eu ia fazer viabilidade econômica lá da... Viabilidade econômica é conseguir dinheiro nos bancos do Estado, BNDES da vida, os bancos da vida, pra fazer os grandes empreendimentos. De forma lícita, tá, Adriano? Não de forma ilícita. E eu errava as viabilidades. Nossa! Ele só não xingava a minha oitava geração, porque ele não tinha conhecido. Mas até essa geração, ele xingava. E falava, e volta lá e faz. Você tem capacidade, você é inteligente. Eu voltava chorando de me achar burra. Mas voltava e fazia o certo. Aí eu voltava a segunda vez com a viabilidade que era grossona, com troço certo. Ele fala, por que você não fez a primeira vez certo? Se você já sabia fazer. Aí eu falava, meu Deus. Ele me ensinou, Adriano, a ser a empreendedora que eu sou. Ele, meus pais também. Eu tô falando assim, que a vida é uma escada. Eu falava, por que que na primeira vez eu tinha que fazer mais ou menos? Por que que eu já não fiz prestando atenção? Todas as vezes hoje, Adriano, que eu vou fazer alguma coisa. Que eu tenho que entregar pra alguém. Eu falo, Cássia, lembra? Deve ter algum erro. Porque o seu ex-chefe tá aqui te falando. Tem erro, tem erro. Aí eu revejo, descubro os erros. Aí depois vai certo. Sabe por que? Eu aprendi. E eu tenho gratidão por ele. Vamos diria... Esqueci o nome daquele psicólogo. Você vai lembrar. Somos o que lembramos e o que aprendemos, né? Da memória. Quem falou mesmo? Não lembro. Ah, você falou até da aula passada. Ah, Eric Kendall. Eric Kendall. Eric Kendall. Isso eu acho muito importante, porque dentro de casa... Porque nem todo pai sabe ser pai. Pai que eu falo é pai e mãe, né? Nem todos os pais... Líderes, né? Porque os pais têm que ser líderes. Os primeiros líderes desse ser humano que um dia vai estar no mercado de trabalho são os pais. E nem todos sabem ser pais de adultos ou não sabem ser pais de crianças. Alguns pais lidam melhor com os filhos mais jovens e alguns não têm ideia do que fazer com aquele... Entre em conflito diário. Vamos separar as idades pra eu explicar. Até 12 anos é a educação restritiva. Você cria seus filhos restringindo as coisas. De 12 a 25, ele é adolescente. Ele ainda tá construindo... Porque até 25 anos você constrói o seu cérebro, as cognições todas neurais. Por isso que a lei, até 18 anos, fala que o ser humano não pode ainda sofrer tantas consequências, porque ele ainda não é dono dos atos dele porque tá em construção. Isso até 18 anos. A lei entende de acordo com a neurociência. De 25 a 40, é o jovem. Jovem é jovem, primeira fase, e jovem adulto, 40 anos. Eu vejo pais excelentes de até 12 anos. É aquele pai que a criança admira, porque a criança vê o pai como super-herói. De 12 a 25, o filho começa a ver o pai do jeito que ele é. Não do jeito que ele vendeu. Ele se vendeu pro filho. Aí ele começa a ver os defeitos. E tudo que os pais ensinaram, ele vai botar em prática. Mas sabe como que você ensina? Você não ensina seu filho falando. Você ensina no que você faz. A base científica disso é neurônio espelho. O filho não aprende pelo seu discurso. O filho aprende pelo que você vê. Adriana, eu vou falar uma coisa pra você que é impressionante. Minha mãe tinha mania de guardar dinheiro dentro de um envelope. Envelope pardo. Impressionante. Eu vi minha mãe guardando dinheiro. Ela sempre tinha um dinheiro guardado. Tanto que ela já perdeu vários envelopes que ela não lembrava onde colocava. Adriana, hoje eu tenho 56 anos. Quando eu vou abrir minha bolsinha que tá o cheque, que tá tudo lá. Tem um envelope pardo que eu guardo um dinheiro dentro de casa no envelope pardo. Envelope... Eu olho e falo, meu Deus. Ela nunca me falou, guarde o dinheiro no envelope pardo. Mas ela guarda até hoje, com a idade que ela tem, o dinheiro no envelope pardo. E eu guardo o envelope. Meu pai nunca falou pra mim, tem que guardar as coisas tudo em vidrinho de... Aqueles vidrinhos com tampa, de maonés, essas coisas. Eu abro lá na dispensa lá fora da minha casa, na área de serviço, eu abro uma gaveta. Tem vários pregos. Estão todos em vidrinho com tampinha, organizado por tamanho. Eu sou muito organizada, sabe Adriana? Meu pai nunca falou, tem que ser organizada. Se eu for organizada, vou te matar. Eu sou extremamente organizada. Eu sou fruto de minha mãe que tinha essa disciplina com dinheiro e meu pai que tinha essa disciplina. Meu pai era muito arrumado. Você chegava na casa de papai, ele com 86 aninhos, ele tava com a calcinha caque dele, a blusinha verde, polo, deitadinho lá na cama. Bonitinho, sempre foi arrumadinho. E eu sou exatamente igual papai. Eu lembro de mamãe falando quando eu trabalhava na Excelsa. Fazia estágio na Excelsa como economista. Você exibida, olha como você vai pra Excelsa, parece que você vai pra uma festa. Adriano, eu aprendi com a família de papai. Meu avô era tipo papai. Eu ia visitar ele lá que papai me levava, no Rio. Ele tava sentado lá atrás da casa dele, a cadeira numa mesa de perninha cruzada. Aqueles são magros, eles eram magros. Todo elegantezinho. Eu aprendi essa elegância. Você vê que eu tô sempre arrumada, né Adriano? Mas é uma coisa que é natural pra mim. Ele nunca falou, você tem que ser combinadinha. E eu sou toda combinadinha. Então eu tô dando esse exemplo. Eu nunca ouvi da minha mãe que eu tinha que guardar o dinheiro no envelope pardo. E eu nunca ouvi do meu pai que eu tinha que ser a chiquezinha. E eu sou. As coisas também, que eles não falaram pra mim, coisas que aí eu não vou expor aqui no rádio, eu também aprendi a ser e tive que deixar de ser. Então, de 12 a 25 é a pior fase pra você na criação dos filhos, porque eles estão cheios de hormônios entrando na adolescência. A primeira adolescência, que é de 12 até 18, depois de, desculpa, de 12 até 16, depois de 18 a 21 e de 21 a 25. São três adolescências. A pior é de 12 a 16. Porque esse adolescente é uma bomba, ele é uma bomba de testosterona e progesterona e dos hormônios, femininos e masculinos. Só que ele tá, a palavra adolescência, Adriana, a raiz da palavra adolescência quer dizer adoecimento. Ele está adoecido. Ele perdeu aquele pé pequenininho, o pé ficou grande. Ele perdeu aquele braço pequenininho, ficou grande. Ele já não tem mais um, a altura que ele tem, ele espichou. Ele não tem um rosto limpinho, ele tá cheio de espinha. Ele tá todo disforme, a voz ora é fina, ora é grossa. A menina morre de vergonha porque o seio tá nascendo, tá nascendo os pelos pubianos. O menino, o crescimento do pênis. Então é assustador, ele fica adoecido. Agora imagina esse adolescente de 12 a 16, com o pai de uma faixa de 35 a 45, que é a segunda adolescência do sujeito. Porque a primeira adolescência é essa, de 12 a 25. A segunda adolescência, adolescência no sentido metafórico, tá? É de 35 a 45. Que o pai tem que estar bem financeiramente, tem que estar estabelecido, aí ele não tá. Ele tá vivendo uma crise. Você acha que esse pai é em crise, vai ter paciência pra esse filho em crise? Faz isso que eu tô mandando e calou a boca. Aí você faz seu filho procurar os guetos, os guetos de afinidade. Aí seu filho vai procurar as drogas, seu filho vai procurar o álcool, seu filho vai procurar os surfistas, seu filho... Porque o filho anda com um grupo que ele se identifica pelo neurônio espelho. Não é o grupo que muda você. É você que procura aquele grupo. Você gosta de alguns tipos de pessoas porque elas são parecidas com você. Neurônio espelho, usando o saber do neurônio espelho. É o espelhamento, você olha e reconhece. Adriano, eu quando tinha essa faixa etária de 12 a 16... 12 não, que eu era... De 18 a 21, eu andei com os maconheiros da esquina da Rua 4, lá do bairro que eu morava. Mas andava com os maconheiros, era os em maconhado, minha mãe falava. Eu nunca usei maconha, nunca nem fumei, quem dirá, usar maconha. Porque eu tenho que ter a cognição. Eu tenho que ter meu conhecimento. Porque eu sabia que eu sou filha de pobre, eu tinha que ter as coisas pelo meu saber. Eu não tenho pai rico, nem mãe rico, nem vogue rico, ninguém rindo. Então eu falei, a única opção pra mim é estudo. E se eu botar maconha, ferrou. Eu andava com eles, porque eu sou irreverente, Adriano. Eu adorava o jeito de andar de moto deles, cabelão comprido. Eu chegava da faculdade e ia pra casa deles. Mamãe brigava, proibia, mas eu ia lá, ficava lá. Nunca namorei ninguém, não, porque eu nunca fui namoradeira, Adriano. Você acredita? Eu nunca fui. Sempre gostei de estudar. Eu não fui namoradeira, eu não sou namoradeira. Eu gostava da bagunça, eu fazia festa junina, eu fazia desfile de Suzy. Por quê? Eu aprendia a ser pra frente com quem? Com meu pai e com minha mãe. Eu não sou tímida, eu nunca fui tímida. Eu sempre fui pra frente. Eu andava com eles, mas não porque eles usavam maconha. Eu andava com eles porque eles eram livres. Eles, todos, tadinhos, já morreram. Meu Deus do céu, todos morreram assassinados em todo lugar por aí. Mas eu andava com eles, eu gostava da liberdade de vida dele. Evidentemente, minha mãe, meu pai nem sabia, coitado. Mas minha mãe desconfiava e proibia. Proibia, ó, hoje ela deve estar ouvindo, está descobrindo o segredo de quando eu tinha 18 anos. Todas as vezes que ela proibia, eu ia do mesmo jeito. Eu sempre fiz tudo o que eu quis. Nunca fiz nunca nada errado, não, sabe, Adriano? Por isso que hoje, eu sou mãe de um jovem, que quando ele falou, eu vou ser surfista. Eu falei, fechou, a partir de agora, amo surf. Minha praia é o surf. Porque senão ele ia andar com os meninos que usam drogas, porque no surf tem esse ambiente. E ele ia ser um ser que ia usar drogas. Quantas vezes, os sábados e os domingos da minha vida, 5 horas da manhã, eu tava acordando. E Lourenço é todo agitado igual eu. Eu estava acordando pra ir surfar com ele, só Deus sabe aonde. Tanto que ele ficou um mês na Indonésia agora surfando, de tanto que ele ama surfar. Eu só não fui com ele, porque o mês de março é o mês que eu lanço as turmas na escola. É o mês que começa no Brasil. E é o mês que ele tinha que ir. Porque eu iria com ele pra Indonésia rindo. E lá é só dois divertimentos. É ver os macaquinhos e surfar. Só tem isso na Indonésia, não tem mais nada. E um vulcão que pode entrar a erupção e os terremotos. Coisas assim simples. 25 horas de distância daqui, ele foi pra lá pra pegar as melhores ondas do mundo. A viagem do sonho dele. Eu iria tranquilamente, sabe? E aí, por que que os pais não conseguem entender isso? Meu filho é irreverente porque aprendeu com quem, Adriano? Não aprendeu com o vizinho. E os pais acham que o filho tá aprendendo com a turma. Adriano, de verdade, o que mais tem em paz que me procura e fala assim, eu quero que você transforme meu filho de 14 anos porque ele tá andando com a turma.